E o hospital de base de Rio Preto confirmou a morte do homem que se queimou durante um incêndio na casa dele. Eu mostrei esse caso pra você no SBT Interior de ontem. Bom, além de queimaduras pelo corpo, o rapaz teve traumatismo crâniano. Claudijânio Alves dos Santos, de 33 anos, morava nesta casa do bairro Vila Angélica, em Rio Preto. Testemunhas chamaram a polícia quando viram a vítima na calçada, enrolada em um colchão que estava pegando fogo. Claudijânio foi levado em estado grave para o hospital de base, onde foi constatado traumatismo crâniano e queimaduras de terceiro grau, em boa parte do corpo. Na casa dele, a polícia encontrou uma faca e uma marreta que foram apreendidas. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. A estrutura da casa, que também pegou fogo, ficou comprometida. A perícia esteve no local para encontrar pistas que possam levar ao possível autor do crime. A Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto também investiga o caso. Claudijânio morava sozinho na casa e é natural do estado de Alagoas.